Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitio, Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na talinha, temos também o Vale do Leite, o recém criado, né? E aquela faixa ali da Zona da Mata, tá com a gente aqui, informação, notícia atualizada, e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, vem, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Acertou, Massulo, comigo aqui, e você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vem comigo, terça-feira, 16 de abril de 2024, E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera, instalada no Pico da Bituruna, 1.123 metros de altitude, mostrando aí... Tá escrito ali, Morada do Vale, mas eu tô achando mais que é o Granduquesa. É, o Granduquesa, né? É, o Morada do Vale tá do outro lado aí, é, o Granduquesa é um pedaço do shopping, né? Shopping. É, o Granduquesa é grande, né, Lamonier? Olha, bitelão, né? Olha, aí lá atrás, descendo lá, e sai lá no Morada do Vale, Morada do Vale, sai... Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá um pedaço do... É o morrinho, aquele morrinho lá, é, vai sair lá no Morada do Vale, 2 e 3, e lá na Cidade Nova. É, que imagem top desse... Granduquesa, Granduquesa, obrigado pela audiência! Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, mostrando a BR-116, o trânsito, trânsito tranquilo, fluxo tranquilo. E quando dá umas 10 para 5 ali na Caponte, Lamonier? Aí, aí a pedra... Mas agora dá tranquilo. Aí, ó, ao fundo, a Pedra Negra, a Ibituruna. Hoje já tá meio sozinha, né, Lamonier? Não tem sol, não, né? É. Temperatura pode chegar a 33 graus, umidade relativa do ar varia de 51 e 91%. Viva Governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas, vem comigo que tem informação no ar, ó!